YouTube, tá na hora, nós temos que conversar, nós temos que conversar sobre meu grande arqui-rival, Zack Snyder. Antes de falarmos do Snydão, do Snydeus, Snygod, isso daqui que você tá assistindo é um randomizer de Castlevania Symphony of the Night. Tá na tela o que isso significa e o que isso faz. Ok, beleza, vamos continuar jogando e vamos falar sobre a causa da minha dor de cabeça. Então, Zack Snyder é famoso por falar umas coisas muito aleatórias de vez em quando, e as pessoas noticiarem essas coisas aleatórias que ele fala. Parece que não existe diretores mais, a única coisa que existe pra mídia é o Zack Snyder falando coisas aleatórias. Uma das coisas mais recentes que ele disse, que não é relacionado ao ponto de hoje, é sobre como ele quer fazer um filme pornô e um filme religioso. Aí ele falou em seguida, talvez os dois ao mesmo tempo. Imagino que seja uma piada, mas se não for, eu quero assistir. E a outra coisa que no caso é sobre o que nós vamos conversar aqui, alguém perguntou pra ele se ele faria um filme de Dragon Ball, eu acho que foi um bagulho do tipo. E ele falou que sim, e que em geral ele teria interesse em adaptar um anime. Agora, eu em geral tenho o pensamento de que o Snyder funciona melhor adaptando coisas do que fazendo obras originais. Pera, por que eu peguei uma máscara e o nome dela é Oculus? É quase, hein cara? E eu, claro, não quero julgar a capacidade dele de conseguir traduzir pra tela as próprias histórias. Eu esqueci o quão viajada é essa área em particular do jogo, né? Se ele for alguém que gosta de contar as próprias histórias, então tá ótimo, ele faz o que ele quiser. Mas considerando que na minha opinião, a esse ponto, ele fez mais times ruins do que filmes bons, eu acho que ele funciona melhor quando ele adapta diretamente uma história que ele não escreveu. E quando adapta diretamente, quer dizer, não na vibe de Batman vs Superman, eu quero dizer literalmente uma adaptação, tipo um 300 da vida. Então, ele adaptar um anime em geral, eu acho ok, eu acho beleza, tranquilo. Desde que ele realmente adapte a história, tá tranquilo. E quanto a Dragon Ball em particular, eu vou ser bem sincero e dizer, não vou dizer nada, eu vou deixar vocês no suspense enquanto eu luto contra o chefe, é isso que eu vou fazer, na verdade. Errou! O que chefe é esse que eu acho que eu nunca... Não, eu já tenho lutado, mas eu não me lembro dele. Au! Meu Deus, que loucura esse chefe. Eu juro que eu não me lembro da existência desse bicho, mas é isso, né? Vamos lá. Se eu morrer, eu morri e eu venho pra cá de novo. Ai, ele tem que vir pra cá comigo, mas é isso, né? Beleza. Eu acho que dá pra matar? Será que ele morre com esses jintos agora? Não, ele não morre com esses jintos agora. Que hora? Eu tô atrás dele, será que ele vira? Ah, não, ele taca bola em mim. Beleza. Engraçado como na primeira metade do jogo vocês nunca viram essa tela e agora ela é quase nosso melhor amigo a esse ponto. Eu acho Dragon Ball uma escolha tão certa e tão boa pra ele. Funciona tanto com o estilo de filme que ele faz, e eu sei que alguns fãs de Dragon Ball podem querer me dar um soco por isso, mas real, eu acho que funciona tão bem pra o que ele se propõe a fazer como diretor. Ok, vamos lá. Antes de tudo, eu quero contar um pouquinho sobre minhas opiniões do Zack Snyder. E dando uma resumida, eu gosto de alguns filmes dele, o meu filme favorito dele é 300, e tem um motivo bem específico pra isso que eu vou chegar nesse daqui a pouco. Eu gosto de Watchmen, mas o problema de Watchmen é que eu li o quadrinho, então isso matou o filme pra mim. A vibe que ele decidiu apresentar pro filme de Watchmen, na minha humilde opinião, não funciona pra o que o Watchmen se propõe. No caso, eu quase não devia nem falar que é a minha opinião, porque nesse caso eu tô certo. Vamos explorar o outro lugar antes de ir pra aquele chefe de novo. Peraí. O que o Watchmen é não é o que o Watchmen do Zack Snyder é. Eu acho que a gente já veio aqui antes. O Watchmen normal é uma história muito complexa e muito complicada, com muitas camadas. E muitas coisas dentro dela que, pra ser sincero, ninguém consegue adaptar direitinho. Ela é meio difícil demais de se adaptar. E a forma que o Zack Snyder decidiu adaptar essa história foi dando poderes aos personagens. Numa história onde um dos pontos é que os personagens não têm poderes. É, os personagens de Watchmen são fracos. Tirando o Dr. Manhattan, é claro. E o ponto é que eles são fracos. Eles são só seres humanos. De uma forma geral, eles são moralmente ambíguos. E eles são fisicamente fracos. Eles não conseguem meter a porrada em um grupo inteiro na prisão, que nem eles fazem no filme. Mas o filme tem que ser um filme de ação, porque tem que ser um filme pra um público geral. Então vamos botar essas cenas. Eu fiquei muito incomodado com cenas assim. Mas eu vou falar que eu nunca vi a versão longona do filme. Eu nunca vi nada dela. Eu tenho que ver algum dia, se duvidar algum dia. Por que eu vim pra cá de novo? Enfim. Se duvidar quando eu fizer isso, eu acabe gostando bem mais do filme. Mas eu não sei. O filme tem muita coisa de só ser legalzão. A vibe do filme é ser legalzona. O que não é a vibe de Watchmen. Watchmen não é isso. Então eu não achei uma boa forma de adaptar Watchmen de qualquer forma. De qualquer maneira, quero dizer. Em geral, eu não acho que o Snyder seja a melhor pessoa pra lidar com histórias de temas super duper, incrivelmente complexos pra caramba. Porque o que atrai a maioria das pessoas pra o Snyder é a estética dele. É o estilo visual. Ele é um diretor visionário dentro da ideia da visão que ele dá pra uma história. Por isso, o meu filme favorito feito pelo Snyder é 300. 300 é uma história muito, muito simples. Mas é uma história muito simples que funciona. É uma história boa dentro do quão simples ela é. E aí o Snyder melhora essa história. Eu acho ela bem superior ao quadrinho original. Ao dar o estilo, o tratamento estético que ele consegue dar. Então é um filme muito bom. É um filme muito de qualidade. Por causa dos visuais que o Snyder decidiu apresentar ao filme. Não apresentar, mas dar ao filme. Então acho que você já sabe mais ou menos onde eu tô indo aqui, né? É claro. Dragon Ball é literalmente só 300. Ok, melhor eu explicar antes que isso não faça nenhum sentido. Qual é a vibe de Dragon Ball? Dragon Ball é sobre luta, né? Acho que ninguém vai negar de que Dragon Ball é literalmente só lutas. O grande foco de Dragon Ball são as suas cenas de ação e as narrativas dentro da luta. Eles usam luta como uma ideia narrativa. O tema principal de Dragon Ball é melhora através do esforço. Em Dragon Ball clássico, o Goku perde pro Mestre Kami no torneio. E isso é uma grande lição pra ele de que tem sempre alguém mais forte do que eu. Então eu tenho sempre que me preparar pro próximo desafio. Que ele não vai ser fácil. Bom, enfim. Vamos lutar contra ele agora. É, esse tem que ir pra cá. Vou morrer já, né? Ele tá meio preso, né? É isso? Pera, eu ganhei? Não, tranquilo. Tranquilaço. Bom, como eu ia dizendo. O Goku, ele aprende que sempre vão vir inimigos mais fortes. Portanto, ele precisa sempre treinar pra lutar contra os inimigos mais fortes. Porque sempre vai ser difícil. Cada vez mais difícil. E quanto mais difícil fica, mais ele precisa treinar. Mais ele precisa se esforçar pra lutar contra o próximo inimigo. É sério que isso está acontecendo no momento? É sério que essa coisa nunca vai morrer? Esse é realmente o plot? Tipo, essa pessoa não morre? Não importa o quanto eu faço? Eu tenho que dar dano na cabeça dele? É isso? Pera aí que eu tô confuso esse ponto. Aí vai acabar que tipo, não, eu tava fazendo tudo correto. O problema é só que... Não, sem duvidar, é isso mesmo, né? Eu tô tipo, porque ele tá preso aqui. Não é pra eu empurrar ele pra algum lugar, então. Cara, por que isso tá acontecendo? Eu estou tão confuso nesse ponto. Por que ele me deu dano agora? Ele tá chegando mais perto de mim? É isso? Eu acho que ele tá chegando mais perto de mim. Eu devo equipar os dois Ring of Vardas e ver se isso dá certo. Bom, eu vou ficar aqui mais um tempo. É, e depois eu volto com vocês, eu acho. Tá, então, acabo de ler online. É, eu realmente tinha 100% esquecido desse chefe. Esse é o Galamoth, diga oi. É, ele tem 12 mil de HP. Pronto, consegui. Bem no timing quando eu ia falar. Vamos, vamos conversar enquanto eu mato esse bicho. Enfim, eu matei um dos chefes mais difíceis do jogo. É, foi isso que eu fiz. Eu só fiquei, eu só fiquei batendo nele por um tempinho mesmo. Onde é que eu tava? Eu fiquei muito distraído. Uf, é isso? Não, eu tenho todos os upgrades do morcego. Menos a p*** do morcego. É sério isso? Ah, enfim. Meu morcego ia fazer tudo, menos voar. Bom, a narrativa de Dragon Ball é sobre contar uma história através das lutas. Que é mais ou menos o que 300 faz. Ele conta a sua narrativa através das lutas. E como eu disse, a narrativa de Dragon Ball é simples, mas funciona dentro disso. E, na minha humilde opinião, eu pessoalmente prefiro quando Dragon Ball se leva a sério. Se leva a sério não no sentido de... Temos que contar esse plot todo sério e tudo mais. Não, é mais no sentido de os inimigos realmente são uma ameaça. Realmente estão ameaçando a terra ou a raça humana ou o que seja. E aí nossos personagens têm que fazer algo a respeito. Eu gosto muito disso. Por isso que eu não curto tanto super. Super se leva muito na boa. Um dos principais pontos de Dragon Ball é conseguir ser sobre superar você próprio através do esforço. Através do treino. Através de tudo. Então botar um inimigo muito, muito mais forte que você. E focar no desespero que é tentar vencer isso. Ou então o planeta explode. É excelente e funciona muito bem para o que deixou Dragon Ball Z tão bom. Tão tenso. Tão funcional. E agora falando um pouco sobre Zack Snyder. Por mais que eu não tenha pessoalmente gostado de Homem de Aço. Eu? Ok. Tá, eu gostei. É 6 de 10. Eu não detestei o filme. Achei ok. Mas por mais que eu não seja um grande fã de Homem de Aço. Eu acho as cenas de ação muito boas. Eu acho que elas funcionam muito bem. E as pessoas já compararam na época com o Dragon Ball aquelas cenas de ação. Então quando você junta essas duas ideias. O Snyder gosta muito de deixar sua história bem séria e bem dramática e bem tensa. Eu acho que ele funciona muito bem com histórias de ação. Histórias focadas na ação. E com o plot em geral não sendo muito complexo. Tendo mais um impacto emocional da sua narrativa através das próprias lutas. Através das próprias ações. E através do próprio desespero dos personagens. E aí você soma isso. As cenas de ação realmente loucas. Que ele conseguiu fazer com Man of Steel. Onde todo mundo se move muito, muito rápido. E destrói parte da cidade com um soco. Ou sei lá. E as pessoas voam por prédios. E quebram tipo vários prédios enquanto voam por ex e tudo mais. Sem falar que Snyder é muito bom em apresentar cenas épicas. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Mas que eu uso bastante. É ele apresenta tipo coisas de forma tão dramática e intensa. Que me vende bastante no que ele tá querendo apresentar. Por mais que Liga da Justiça, do Snyder e Batman vs Superman. Não seja um filme que eu goste muito. Por mais que Liga da Justiça pra mim tá mais ou menos na vibe de um Homem de Aço pra mim. Que está no meu gosto pessoal. Todos os filmes do Snyder na DC. Por mais que eu não tenha sido um grande fã. Eles são muito memoráveis. E tem muitas cenas memoráveis. Então ele conseguir apresentar isso. Apresentar as cenas de ação loucas. De Homem de Aço. Junto com o impacto mais emocional. Dentro de lutas que 300 me proporciona. Se você levar em consideração tudo isso. Eu acho que ele mandaria muito bem em um filme de Dragon Ball. Eu acho que um filme de Dragon Ball é uma ideia ótima pra ele fazer. E eu super topo ele fazer. Se ele realmente decidir fazer. Caso ele faça seja ruim. E você volte pra cá num futuro. É, me desculpe. Fui eu. Eu mandei o destino fazer isso. Enfim. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por ter visto. Eu dar 15 mil de dano em um chefe. Eu acho. Até a próxima. E até. E aí E aí